Boa tarde meus amores e vamos iniciar agora nossa aula de redação ainda falando sobre contos de fadas e quem que não gosta de ouvir um belo conto de fadas não é isso todos nós gostamos de ouvir então hoje tia vai ler para vocês vocês irão ouvir o conto de a Cinderela tá bom então pegando aí o caderno 2 certo continuamos ainda com o caderno 2 em redação abrindo na página 51 vamos lá bbd bob de bu você já ouviu essa expressão e ela aparece em algumas versões de contos de fadas a seguir e leia o texto a seguir identifique em que momento essa expressão aparece aproveite para identificar os elementos que constituem esse gênero textual então vamos lá Cinderela Cinderela jovem linda e meiga vivia com sua madrasta mulher de mau gênio e suas duas filhas feias e invejosas a madrasta e suas filhas não deixavam Cinderela em paz obrigando-a a trabalhar sem descanso um descanso um dia chegou a casa da madrasta um mensageiro real com uma alegre notícia o filho do rei príncipe jovem solteiro convidava todas as moças do reino para uma grande festa baile a madrasta e suas filhas logo prepararam seus mais lindos vestidos para o grande dia que chegou bem produzidas e perfumadas rindo e tagarelando foram ao baile deixando em casa a pobre Cinderela sozinha em seu pequeno quarto Cinderela chorava amargamente quando apareceu sua fada madrinha e disse-lhe não chore mais querida filhada você também irá à festa num piscar de olhos a fada transformou tudo Cinderela se viu num vestido de seda lilás bordado de fios de pratas no lugar de seus feios tamancos surgiram lindos sapatinhos de cristal na casa havia um pomar com abóboras a fada tocou numa delas com uma varinha de condão e zaz ela se transformou uma vistosa carruagem outros ratinhas que ali estavam viraram cavalos e duas lagartixas dois cocheiros mas antes de a Cinderela partir a fada lhe disse lembre-se você não pode voltar depois da meia noite hora em que este canto terminará no baile fascinado pela beleza da jovem desconhecida o príncipe dançou com ela a noite inteira feliz nos braços do príncipe Cinderela esqueceu-se de olhar as horas quando o relógio começou a dar os primeiros toques da meia noite ela fugiu desesperadamente de tal modo que um dos sapatinhos de cristal escapou de seu pé por ordem do príncipe o sapatinho foi sendo experimentado em todas as jovens do reino ele se casaria com aquela em que o sapatinho servisse e qual não foi a surpresa da madrasta maldosa e de suas filhas invejosas quando o sapatinho de cristal serviu maravilhosamente no pequenino pé de Cinderela fiel a palavra e cheio de amor no coração o príncipe casou-se com Cinderela que se tornou a mais bela e a mais feliz de todas as princesas deste mundo então aqui a gente encerra o nosso conto com esse lindo final feliz que é o que acontece em todos os contos de fadas sempre todos felizes para sempre não é isso? então temos aqui um exercício sobre esse conto que é o conto de quem mesmo? a Cinderela isso nós vimos a bela e a fera agora estamos vendo a Cinderela então temos aí um exercício na página 52 que vem o jogo rápido e aqui nós também na página 53 falamos de algumas características dos contos de fadas que nós estudamos também mas deixa eu te dar essa relembrada todos aí atentos ele diz o seguinte na página 53 os personagens eles podem ser descritos física e psicologicamente veja os conceitos a seguir características físicas o que vem a ser as características físicas estão relacionadas as características externas como por exemplo a altura a cor dos olhos a cor da pele o tamanho dos cabelos a cor dos cabelos certo? então isso vem a ser as características físicas como que os personagens são fisicamente é magro é gordo é alto ele é alegre ele é bravo então essas são as características físicas características psicológicas estão relacionadas ao comportamento e a personalidade dos personagens então o comportamento do personagem isso vocês vão ver aliás disse que o alegre e o bravo estava no físico não mas o alegre e o bravo está no comportamental ou seja no psicológico certo? vocês verão como que é esse personagem é um personagem tia muito triste tia ele é um personagem muito animado muito alegre é o tia ele é um personagem bondoso ele é um personagem tia tão ruim então essas são as características psicológicas do personagem que vocês estarão vocês terão que estar muito atentos certo? a todas essas características então vem aí logo abaixo para vocês preencherem esse quadro certo? com algumas dessas características as psicológicas e as físicas dos protagonistas e dos antagonistas certo? que nós também já estudamos sobre isso vocês terão que ir ao texto né? e analisar todas essas características e temos aí logo abaixo também que vocês terão que preencher todas as lacunas tia que são lacunas mesmo os tracinhos que estão vazios com essas palavras do quadro certo? então é isso aí ainda que com contos de fadas né? encerramos aqui a nossa aula de redação então ó bons estudos certo? espero que vocês também tenham entendido tenham gostado da historinha da Cinderela principalmente prestado atenção e eu quero que vocês leiam aí em casa o texto para desenvoltura da leitura tia Erika quer lendo todos lendo bem com pontuação sem gaguejar certo? então pratiquem sempre a leitura então ó beijo meus amores tchau até a próxima aula